Fala seus malacabados, hoje a gente vai reagir ao Super Xandão reagindo ao novo vídeo do Felca Já deixa aí nos comentários o próximo vídeo que você quer que eu assista, se inscreve no canal e deixa o like, bora! Não pode ser tão ruim, né cara, tô nervoso, não pode ser tão ruim Tô horrível Vai tomar, que cara força E o Xandão comendo Nossa, tomando banho Virgínia, vamos ver o que as pessoas acham do seu produto Horrível Gigante Nossa Eu sei como se engasga com a comida Comendo e dando risada A Virgínia perguntou mais uma Ou se não bastasse aquele pente que ela chegou de base Sinceramente até hoje tem base no cabelo que eu não consegui tirar Parece até que é uma massa biológica com vida Ó o cabelinho sedoso, meu O cabelo ele continua lá, já tá se reproduzindo Recentemente ela decidiu lançar um perfilinho pro corpo E o pessoal começou a vomitar O cheiro ele falou Nossa, viu, eu achei que seria um perfuminho Gostou assim, vim dar um gato até o bojinho Mas deu só um perfume de waffle Eu não entendi como que waffle seria uma ideia interessante O waffle é por queca, é farinha água Que desforra de ideia Ô Vivi, o vídeo que eu fiz mexeu com a sua cabeça Você ficou pancada? Eu não tô brincando não, pessoal Caramba, mandou um sabor Sabor não Um aroma, né? Waffle Cabralho Só começou a vomitar Ainda ia pagar a cara pra gorfar isso daqui Nossa Vem, nem come waffle Cafézão da manhã é raiz Isso é coisa americana, cara Meu Deus Nossa, meu Deus Nossa, meu Deus Sinceramente Não tem como A empurrcedora passa não É Tem que federar lixo Tá? Vomitar assim Ou é marketing do povo Só pode É, exatamente Então compra Olha lá, tá vendo? Exatamente Você vê todo mundo vomitando Que é só por... Vai, vai o conto lá Eu vou comprar Não tem que ver se eu vou vomitar Tarnou um produto da Virgília Ruim demais Eu tento avisar, mas ninguém ouve Só que eu sou um homem cabelo Acabei de acordar Com os que me deixando aqui Com os meus companheiros Com o vinhentão e pinho Foi da merda Alegria acordar com essa caixa Roda no correio Motivo de festa Pra cobre a talhada Eles fazem vídeo falando mal Só pra engajar É Pode ver que já deve ter vendido Milhões Milhões É Vai sair na rua Você vai sair na carçada Aí na rua Vai ter cheirando O bolo se mexe na rua Todo mundo passando usando isso É Ou não todo mundo ter vomitado na rua Vai ter um cheiro de vômito Infernal Ó, a caixinha é bonitinha, né? Nossa, um milhão de produtos Ah, ou quem é que compra Pra testar um monte de coisa assim, velho? Não é possível Tadinha toda felizinha, né? Caralho, body splash de wafo Nossa Qual a chance de Perfume de De comida De ser bom Meu jeito Ah, cheiro artificial Meu Deus Cara, eu gosto assim Não é possível Ah, não tem como, velho Não tem como Meu Deus Nossa Não é intragável Impossível Olha o teu reflexo Os produtos da Vegeta Fazendo mal, não eu usei Não é intragável Impossível Não é intragável Agora usa Também meu nariz é calejado, né? Eu estudei aqui numa escola Que era um presídio Quem nunca estudei numa escola Que era um presídio É Papel no teto Na parede No teto, na parede Com a perda de molhado Nossa, aí Pô, se um cara Que entra num cenário Desse e não vomita Não vomita Exatamente Pô, é impossível Vomitar que esse negócio é, irmão Nossa, o som da patete Dando-se carga Porra, virou um sapo Que produto macabro é esse Que a pessoa cheira de uma salada Nossa senhora É, espero que tenha sido docinho suficiente pra você, viu? E as mulheres caem, né? No papo de chumbo Acetato de chumbo Compre um negócio Deve ser caro pra caramba Você tá peidando em frasco pra vender? É só uma pergunta Eu tive que mutar, não dá Como vou almoçar assim? Ah, o Alucard tá com nojo Será que esse daí Ele se perder numa floresta Um homem Por três horas Que seja Três horas ele morre Que que vocês acham? Certeza Certo, já comer ali um Um micróbiozinho Três horas Perder na floresta É o suficiente Pro cara colapsar, irmão Tu bota os avós Pessoas inocentes Pessoas puras Olha, eu tava chorando Eu não vou chorar, não O coração puro Bota pra cheirar o cianeto Aí tá um bom nome, né, Vi? Que que não troca o body splash Body splash da We Pink Bota cianeto da We Pink Cianeto 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 body pink Nossa, o velho vai morrer Quando eu bancar Netos desgraçados, Vi Pai aquele miserável, né, velho? Ah, apaga, apaga Apaga agora, apaga Que é bom Ah, não Que o cara tá Se der com uma pessoa O mal Se der com uma pessoa Pessoa ruim em cheirar Sacanagem, falei Essa é a frase mais forte Que eu ouvi na minha... Não posso, gente Puta que tá bom O velho quase morre Tá cagado Tá estragado, não Que a Virginia peida no fraco Eu perguntei pra ela Eu fui ouvir Só pode, como tá assim, hoje Não, e o homem tá O homem fala que tá fedendo, meu amigo Olha uma pegada ali, meu saco Queria seu perfume, Chani Quero seu cheiro, mano Ah, os cara do chat Parece do Xandão Também, me deixou de ver Só para alfas Esse aqui é de partir o coração A velha vai morrer Nossa Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Deve ser churumina que vem esse porco Nesse vídeo aí Pelo amor de Deus Baforá Spray de peido extra forte Extreme fart Com intermédio potente Trole seus amigos no Halloween Credo Que cheiro é esse Atriz 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 malhação 2005 É Credo Falta aí, né, cara Eu tô errado na realidade Eu tô entendendo como body splash Mas na verdade é peido em farto É peido em cápsio Peido splash É só o público-alvo Que não tá bem direcionado Tem que focar que quer fazer pegadinha Nossa Cheiro A Virgínia, mano Essa menina aí Ela é inteligente É Por isso que ela vende produto pra cacete Ela percebeu Que depois que deu aquela polêmica lá Da base lá De matriagem Teve muita gente Que realmente reclamou Teve gente ali que falou Que a base era ruim Teve gente que falou Não, não é ruim Engajamento Isso Engajou demais E ela rachou Exatamente E vai fazer de novo Pense, meu Deus do céu Ô, Adelino Que que você aprontou na minha casa Você quer igual Ah, mas essa senhora aí tá mentindo Você defectou no barco E você aprontou Ah, essa menina se borra na esquina Tudo de merda Tem a opção Que é a muito menos provável Que é que o produto realmente Tem esse cheiro de Cocô É, só o corpo Eu comprei o produto E sendo sincero Eu tava brincando aqui com vocês Mas sinceramente Eu não acho que é tudo isso não, pessoal Na minha opinião A galera exagera Pra gerar clínica Pra dar controle O produto que eu der lançado Tem toda uma cadeia de teste Tem gente que fica testando Cheirando pra testar Confia Não pode ser golfável Todo mundo tá falando Tô empolgado, cara Tô animado pra abrir Eu sei que a Vir tá com medo Eu sei que ela viu Eu sei que ela tá tremendo Ela falou assim Não, não envia não Segura o quanto que dá Eu tenho medo Eu tenho pavor Eu tenho pavor Virgínio, você esquece Que eu sou consumidor Eu tenho direito Eu paguei Eu sei os meus direitos De consumidor Eu tô consumindo normal Não sei se tem medo Raciosa, vir Será que foi o que vai vomitar? Não, não Ele comprou também, velho De novo De novo De novo Vou deixar o pior Pessoal 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 Tô vendo gatilho Peraí, peraí Ah, tô dissociando Tô vendo gatilho Problemas de guerra Você é estresse postraumático Chama Aí na medicina tem norma Tudo certinho Ó, 205 bonitinho Nossa, que tanta coisa, velho Não acho que ele deixa o guio Que daí abre, viu Isso aqui é o cookie Cookie Dá o cookie Ah, velho Mandou essa Velho, eu fazei Cosmético com cheiro de comida, velho Vai ficar acumulando cheiro Depois o necroso O braço Eita Bugou Cara, isso aqui Esse aqui de cereja Sabe, tem coisa daquela Tem cheiro, né Sabe aquela frutinha Sei Cereja Exatamente Acertei Chocolate Deve ser Esse negócio deve ser doce Velho, cheiro Chocolate, tá vendo Chococó Chococó Tá, esse aqui eu já senti uma bronca, tá Uma colô no vapor Nossa, esse é potente Esse é potente Não, 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 não Não, não, não Não, 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 não Parece que é tudo com jibol Fala comigo Pode ser um cheirinho meio parecido de queimado na realidade Meu corpo estourou a resistência Agora vamos pra aquele cujo nome não pode ser mencionado Esse eu tô com medo É o que? Não pode ser tão ruim, né cara Tô nervoso, mas não pode ser tão ruim Não pode ser ruim Nossa Queimou já o papel do nariz Nossa 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 Só pode Acho que a Virgínia Que não tá tão felca Tá falando que o Marcos Vai passar ou vai é romance Nossa Nossa Esse aqui Vai potente Ele não é tão ruim Só que tem um cheiro Que liga alguma coisa mesmo Uma vontade de gorfar Dá um refluxo E ele continua cheirando Ah, velho É brincadeira Não pode ser verdade não Não é possível Não é possível Não é possível É muito ruim, bicho Esse é muito ruim E o Xanandão mata no prato Enquanto o Xanandão vomita Fazer Ah lá Acabou de cortar o vídeo aqui? Ah, não é possível não Pessoal me recompôs aqui E eu vou explicar por que Não é terrível Só que é um cheiro Que dá uma gatilhança mesmo É bizarro Pode ser só eu Porque a minha lá Gatilha, gente Mano Serginha Vamos ver o que as pessoas Acham do seu produto É, melhor a pessoa Comprar bom ar, né Pra passar em si mesmo Bom ar de lavanda Olha Marca prateleira Exatamente Marca prateleira A mulher que ficou com medo Do fraco É o refrigido mesmo Não é não É o fraco Amigo do fraco Esse porro Não pode ser Estava no mercado Pra fazer o marg De sabor, irmão Os caras tem muito Não pode ser Ah, ele tá chegando Muito perto da pessoa Tá chegando muito perto da pessoa Meu Deus Deve ser combinado Não pode ser Ah, não Não sei Tá um escolho Pedro Pedro E você tem quantos anos? Cara, eu Tenho 21, mano 21 Nossa, porque ele não tem idade 21 anos E você gosta de música? Qual música você gosta? Cara, eu gosto de Black Do Pierdin, mano Você gosta de rock? Que ideia deve ser combinado, mano Não moral Fala mais no microfone aqui Mano, eu tô Mano, você cagou no microfone Pia É do que, mano? É, eu tô aqui com a Maria Vitória E... É, quantos anos você tem? Vou fazer 15 É uma fazenda no microfone Ah, eu gosto de funk Pop Fala mais no microfone aqui Por gentileza É, eu gosto bastante Eu tô aqui com a Laura Laura, é... Quantos anos você tem? 21 E ele deixa pra eu ter O microfone ali molhado, ó Eu sei que é microfone 50 pessoas já falam Já falam ele Hoje eu tô aqui com a Giovana Giovana, é... Quantos anos você tem? 19 Meu Deus Hoje eu tô aqui com o Pedro Você tem quantos anos? Tenho 20 Nossa, cara O que seria isso? O que você faria se o seu filho Consumindo os bóris pés da Whey Pink? Daria uma surra O que você faria se o seu filho Consumindo os bóris pés da Whey Pink? Daria uma surra Depende Por ele ser uma criança Daria um jeitinho de dar uma segurada nele Consumindo os bóris pés da Whey Pink? Ah, sim Que criança tem cartão de crédito Trabalha, tem dinheiro Dá uma segurada Procuraria ajuda profissional, no caso, né? Não saberia Psicólogo, psiquiatra Dependendo do que Quando tiver nessa Isso que ele tá usando O risco que ele corre É perigoso mesmo Como é que fica viciado? Exatamente Essa é raiz, hein? Braba! Se eu for com o seu produto O problema tá em mim Se todo mundo for com o seu produto O problema tá em você Até a próxima É Proféu O bicho é miserável, velho A disposição que o cara teve Pra fazer um vídeo, velho Pra fazer o marketing do bagulho, irmão Exatamente Foi atrás de gente na rua Dos margens Foi no mercado Foi na livraria Aí deu um rolê o dia inteiro, irmão Rapaz Ele tá louco Agora é só esperar os dólares É o Mr. Beast do Brasil Ah! E foi esse o vídeo, gente O Felc é miserável, velho Olha Ele faz Pra fazer uns vídeos desse aí É trabalho, viu? E Xandão ali Batendo prataço E comendo Já deixa nos comentários O próximo vídeo Que você quer que eu reaja Deixa seu like E se inscreve no canal E até mais E se inscreve no canal 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 E se inscreve no canal